Música Isso, traz a manga agora, recolhe a manga Apaz, 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 apaz Fechou, fechou, fechou Ó, você é bem mais forte que ele pegando a manga Mantenha essa pegada Abaz, fechou Aplausos 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 Trinta segundos. Atenção, cinco de jogo com o maior ser da edificação. Cinco de jogo com a edificação. Cinco de jogo com a edificação. Faixão, faixão, faixão. Fiquei! Atenção, empalhado! Tchau! Fiquei! Vamos!